Fala, Render People! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui a mais um tutorial de materiais aqui no Academy. Olha, esse assunto já foi muito pedido pra mim, muitos directs querendo saber como criar material de vegetação realista. Sabe qual é o segredo? Hoje, no vídeo de hoje, isso mesmo, o Rui, nosso especialista em corona e texturas aqui do Academy, vai te mostrar os princípios por trás de um material de vegetação bem feito e super realista, tá? Tem dois parâmetros dentro do Corona Material que fazem toda a diferença pra atingir um resultado realista, tá? Já deixa o seu like aqui e bora pro tutorial! A propriedade que nós vamos entender como reproduzir dentro do Corona Legacy Material é a propriedade da translucência. Perceba que a translucência lá tá separada como um subgrupo dentro do grupo do diffuse, tá? E a translucência lá nos traz dois parâmetros, o Fraction e o Color. Antes da gente explicar o que faz cada um desses parâmetros e testar também nessa cena aqui na prática, eu preciso te explicar o que é translucência. É muito importante que você entenda o conceito desse parâmetro antes da gente sair testando e sair aplicando. Eu separei aqui algumas referências que eu gostaria de te mostrar. A gente tem aqui um tipo de objeto que é muito comum a gente ver a translucência sendo aplicada. De uma forma bem simples, a translucência é a propriedade do material que permite que a luz passe por um sólido. É exatamente isso que a gente tá vendo acontecer nessas folhas. Eu separei uma outra referência também de algo que é muito comum de a gente ver em objetos de iluminação. A gente tem, por exemplo, esse lustre, que ele é como se fosse uma folha de papel envolvendo uma fonte luminosa, como uma lâmpada mais quente, por exemplo. É muito importante que você não confunda translucência com transparência. A translucência é uma propriedade que deixa o objeto semitransparente. Ele não fica nunca totalmente transparente. Por exemplo, nessa folha de papel que a gente tá vendo nesse lustre, não dá pra gente ver o que tem do outro lado. A gente apenas vê uma silhueta dessa fonte luminosa. O mesmo acontece com as folhas. O verde da folha fica mais claro, a gente vê que a luz tá atravessando o objeto, a gente vê os veios aqui da nossa folha, mas a gente não enxerga totalmente do outro lado, tá? Então, é uma propriedade de semitransparência. É muito importante a gente também notar que a gente usa a translucência principalmente em objetos sem espessura. Por exemplo, se nós fôssemos modelar essas folhas aqui dessas árvores, elas têm uma espessura na vida real tão fina, tão pequenininha, que não faria sentido a gente modelar ela com um shell, por exemplo, com uma espessura, com algum tipo de extrude. Não faria sentido. Um simples plane no formato correto aqui dessa folha já resolveria o nosso problema. Agora, quando a gente fala de objetos com uma espessura maior, como, por exemplo, uma folha de vidro, né, que a gente tem nas esquadrias, aí sim nós teríamos que utilizar outros parâmetros para permitir que a luz atravesse esse objeto de uma forma realista. Entenda da seguinte forma, usamos a translucência em objetos que não possuem espessura, que são um plane simples. Voltando aqui para a tela do 3D Studio Max, vamos entender o que fazem esses dois parâmetros aqui. O parâmetro Fraction controla qual vai ser a intensidade do efeito, controla a quantidade de translucência que aquele nosso material vai possuir. Quanto maior for esse valor, ele vai de 0 até 1, né? Passando de 1, ele não aceita valores acima de 1, ele vai ser sempre de 0 a 1, tá? Quanto mais próximo de 1, mais translúcido vai ser o nosso material. Inclusive, já dá para a gente ver isso acontecendo aqui no nosso preview, né? A bolinha branca, agora ela está translúcida, ela está deixando passar um pouco de luz, ela fica semi-transparente, como a gente viu anteriormente. E aqui o Color, ele vai controlar a cor ou a textura, obviamente, a gente pode colocar uma textura também, que esse nosso objeto ele vai assumir quando houver translucência. Obviamente, a gente, no dia a dia, obviamente, você vai se deparar, talvez, com situações um pouco mais complexas. Mas não deixa de ser simples e fácil entender o funcionamento dessa propriedade dos materiais. Por isso, eu trouxe aqui para a gente uma cena também bem simples, utilizando um bloco de vegetação, que é um dos casos mais comuns onde a gente encontra os mapas de translucência. Só para você entender do que se trata essa cena aqui, eu trouxe dentro daquele nosso fundo infinito um bloquinho bem simples de uma vegetação, e eu separei desse bloco as folhas, tá? As folhas estão como se fosse um objeto separado. E essa minha cena aqui, ela está sendo iluminada usando um Corona Sun e mais um Corona Sky lá no Environment, né? Eu vou isolar um pouquinho essas folhas, só para te mostrar aquele princípio de que a gente gosta de aplicar a translucência dos materiais num objeto que não tem espessura. Se eu selecionar aqui a nossa folha e selecionar elas por elemento, por exemplo, dá para a gente observar que elas foram modeladas utilizando apenas um Plane simples, né? Com subdivisões, obviamente, mas ela não tem ali nenhum tipo de espessura. Agora, nós vamos construir juntos o material que nós vamos aplicar nas folhas desse bloco aqui de vegetação. Galera, olha só, antes do Rui continuar te explicando sobre o material de vegetação, eu fiz uma pausa aqui para te passar um recado, tá? Você sabia que agora o Academy tem o seu próprio Instagram? Agora temos um espaço voltado exclusivamente para dicas, inspirações, tutoriais rápidos lá no Instagram, tá? O link está aqui na descrição, segue a gente lá para acompanhar a nossa escola. Para te explicar como a gente vai fazer isso, eu vou abrir aqui o editor de materiais e nós temos um Corona Legacy Material bem simples, nada diferente do que a gente já viu. Eu já separei aqui os mapas que vieram com esse bloco. No caso, a gente tem aqui três mapas de Diffuse e três mapas de Glossiness. Não se preocupa que esses mapas estão ligados aqui num Corona Multimap, só para a gente poder ter um pouco de variação. Com isso, eu simplesmente vou conectar o nosso Diffuse no canal de Diffuse e o nosso Glossiness no canal de Reflection Glossiness. Obviamente, para o Glossiness poder funcionar, eu preciso ativar também a reflexão. Então, eu vou deixar ele ligado aqui. Beleza. Com isso, eu posso aplicar o material nas nossas folhas e vamos mandar um render interativo para ver o resultado. O que dá para a gente observar aqui? Nós temos o material das folhas, já está funcionando, as cores estão corretas, o Glossiness também já está funcionando, mas a gente tem folhas completamente opacas. Ou seja, não passa absolutamente nada de luz por essas folhas. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso histórico e vou salvar esse preview aqui para a gente fazer um comparativo depois. Na vida real, não é exatamente assim que as folhas funcionam. A gente observa nessa referência aqui, por exemplo, que elas possuem translucência. A luz que vem do Sol, por exemplo, ela consegue atravessar a malha das nossas folhas, vamos dizer assim, e a gente consegue ver o outro lado. Inclusive, a cor das nossas folhas fica um pouco mais clara quando a luz atravessa, quando tem esse efeito de translucência. Então, nós vamos tentar replicar isso no nosso render, naquele nosso material. Vamos voltar aqui para o 3D Studio Max e eu vou te mostrar agora uma forma muito simples e prática de você obter o seu mapa de translucência mesmo que você só tenha aqui, por exemplo, Diffuse e Glossiness. Obviamente, se no seu material ali, no teu bloco ou no material que você está construindo, você tem um mapa específico para a translucência, você pode estar conectando ele ali. Caso você não tenha, você pode reproduzir essa técnica que você vai aprender agora. Só para a gente ver se a translucência vai realmente funcionar, eu vou simplesmente aumentar aqui o nosso Fraction, a quantidade de translucência que o nosso objeto vai ter, para 1,0, que é a translucência máxima. Quando a gente vê o render interativo de novo, olha o que aconteceu com as folhas. Elas ficaram totalmente brancas. Por que isso acontece? Porque a gente está dizendo para o Corona, olha, eu quero que em todas as minhas folhas aconteça um efeito de translucência e quando esse efeito de translucência acontecer, a cor exibida será branca. Só que como a gente viu na nossa referência, a gente não quer que seja exibida uma cor branca, e sim uma cor igual ao nosso Diffuse, só que um pouco mais clara. Então fica muito fácil a gente reproduzir esse efeito. Eu posso simplesmente puxar o meu Corona Multimap, que tem os nossos canais de Diffuse conectados a ele, e puxar um outro mapa do Corona, chamado Corona Color Correct. Ele nos permite fazer alterações ou correções de cor nos nossos mapas. No caso desse Corona Color Correct, ele vai ser conectado ao nosso Translucency Color. Por que? Eu quero que esses mapas, esse mapa de Corona Color Correct, seja exibido quando houver o efeito de translucência. E qual vai ser a correção de cor que nós vamos fazer nesse mapa aqui? Nós vamos simplesmente aumentar a exposição desse mapa para 2,0. Ou seja, o Corona vai entender o seguinte, esse daqui é o Diffuse do nosso material. Quando houver o efeito de translucência, ele vai ser exibido esse mesmo Diffuse, só que um pouco mais claro, porque a gente aplicou uma exposição de 2,0 nesse mapa. Certo? Vamos dar um render interativo para a gente ver se essa técnica que a gente aplicou está funcionando. Maravilha! Olha só o que a gente tem aqui. As folhas estão apresentando translucência, e já dá para ver que a cor delas está bem mais clara, mas bem mais clara mesmo. Inclusive, está até exagerado esse efeito. Então, o que eu posso fazer? Vim aqui no nosso material e diminuir um pouco a translucência. Afinal, as folhas têm uma espessura na vida real. Ela não é 100% translúcida. Então, eu vou colocar um valor aqui de 0,3. Pronto, agora a gente já tem um resultado muito mais natural. Inclusive, como a gente salvou o nosso render anterior, a gente pode fazer um comparativo entre as folhas sem nenhuma translucência e as folhas com essa translucência que a gente acabou de aplicar. Conforme a gente vê, com certeza já é um resultado muito mais natural e muito mais realista. Antes, parecia que as folhas eram de plástico, parecia que elas eram artificiais. Agora não. Agora a gente já observa que a luz tem um comportamento diferente nessas folhas, porque elas possuem esse efeito de translucência aplicado. A gente ainda pode aplicar um pouco mais de detalhamento nessas folhas para a gente ter um resultado ainda mais refinado e ainda mais realista. Como assim? Para te explicar, dá só uma olhada no seguinte. Eu vou vir aqui na minha viewport e eu vou aplicar um zoom no modo 2D aqui nessa região aqui das nossas folhas. e vou mandar um render interativo para a gente ver o resultado. Observe o seguinte. A gente tem o nosso efeito de translucência nesse momento sendo aplicado de modo uniforme na folha inteira. Lembra do que a gente viu lá no cilindro? Como a gente está usando aqui o nosso Fraction sem nenhum tipo de mapa, a nossa translucência está sendo aplicada na folha inteira. Ou seja, a folha inteira está ficando semi-transparente. Mas, conforme a gente vê na nossa referência, geralmente os veios das folhas são mais opacos. Ou seja, eles são menos translúcidos. Como será que a gente pode replicar esse mesmo efeito ali no nosso material que a gente está criando? Obviamente, se a gente tivesse um mapa de translucência Fraction, nós poderíamos replicar esse efeito usando um mapa exclusivo para isso. Mas como nós não temos, a gente pode usar o próprio Corona Color Correct para adaptar esse efeito que nós queremos. Inclusive, é bom que você aprenda dessa forma, porque em muitas situações da vida real, você não vai ter um mapa específico para o translucência Fraction. Então, a gente vai usar o Corona Color Correct mais uma vez para fazer essa adaptação. Conforme você pode observar, o nosso mapa de glossiness já é em escalas de preto e branco. E como a gente vê aqui também, a gente vê que os veios das nossas folhas, eles estão brancos e o restante, as partes que seriam translúcidas, eles estão numa escala de cinza. E o que a gente precisa é justamente o contrário. A gente precisa que os veios sejam pretos e o restante seja branco. Por quê? Porque o Corona vai entender que os veios não devem ter translucência e o restante deve sim passar alguma luz por ali. Então, vamos fazer essa correção. Eu vou trazer aqui um Corona Color Correct para o nosso material. Vou conectar o meu mapa de glossiness no input. E daí, eu vou até parar o render interativo para a gente poder comparar o resultado depois. Vou salvar aqui esse render. E aqui nesse Corona Color Correct, o que eu vou fazer? Eu vou ativar essa opção aqui, Invert Colors, e ele já vai mostrar para mim que os veios ficaram totalmente pretos. Só que mesmo assim, o restante que eu preciso que seja mais claro, muito mais puxado para o branco, ainda está escuro demais. Então, eu vou mexer em alguns parâmetros aqui, para a gente ter uma correção de cores um pouquinho melhor. Vamos lá. Eu vou aumentar o Gamma para 2,0. Aumentar um pouquinho também o contraste, para a gente poder ter mais essa diferenciação entre pretos e brancos. E aumentar o nosso brilho, o nosso Brightness para 0,2. Olha só o resultado. A gente tem os veios bem escuros, bem pretos, e o restante das folhas mais claro, um cinza mais claro. Tudo bem que a gente não chegou no branco 100% que a gente queria, mas isso aqui já vai funcionar. E agora eu posso conectar esse Corona Color Correct no Translucency Fraction. E agora vamos mandar um render interativo para a gente ver o resultado. Olha só a diferença que essa técnica tão simples fez no nosso render final. Eu vou ativar aqui a comparação entre o render onde a gente não tinha mapa nenhum para o Translucency Fraction para esse render final aqui que a gente está obtendo. Olha só a diferença. Dá para a gente observar muito bem olha só a diferença aqui. Dá para observar muito bem que os veios das folhas não estão tendo translucência enquanto o restante da folha está obtendo sim esse efeito. Olha só nessa folha aqui. Olha que interessante o efeito que a gente obtém. Com certeza isso traz muito mais realismo para a nossa cena e para essa vegetação que a gente está criando aqui. Por isso que eu ressalto para você é muito importante a gente entender como funcionam os parâmetros e como o Corona interpreta mapas para a gente poder estar utilizando esses recursos ao nosso favor. Você viu que mesmo sem ter os mapas específicos para esses dois parâmetros do Translucency Color e do Translucency Fraction a gente conseguiu usar o Corona Color Correct para fazer as adaptações que a gente precisava e obter o efeito que a gente precisava no nosso render. Então você compreendendo a teoria por trás desses parâmetros a teoria por trás do Corona Legacy Material vai te ajudar a ser muito mais independente na hora de criar os seus materiais. Ah galera esses parâmetros aí que o Rui mostrou são os que eu sempre ajusto aqui no material de vegetação da minha cena. Mesmo quando o material do bloco que a gente vai inserir na nossa cena ele já vem completinho eu sempre faço pequenos ajustes finos justamente nesses parâmetros para que realmente as vegetações conversem entre si. É muito importante para o realismo das cenas fazer essas alterações para que realmente haja uma harmonia no seu paisagismo ou seja no entorno que você estiver criando com vegetação. E agora eu te pergunto o seguinte qual é o próximo material que você gostaria de aprender a criar no Corona? Então comenta aqui embaixo para a gente saber qual é a sua sugestão o que você precisa aprender para a gente poder criar um vídeo aqui específico sobre o que você comentar aqui. Porque agora que você já sabe como criar um material pauleiro aí de vegetação esse vídeo aqui no card vai te ensinar a distribuir essa vegetação pela sua cena de forma bem natural. Isso traz muito realismo. Então assiste esse vídeo aqui que está no card que ele vai te ajudar eu tenho certeza. Fechou? Dali render! Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por Quintena Coelho